Bom dia. O governo fechou ontem uma arrecadação de ICMS nos primeiros 20 dias do mês, já chegando ao valor que ele arrecadou em janeiro de 2019. É muito é. Ou seja, só para você ter uma ideia, o governo conseguiu, os fiscais, os auditores fiscais do estado conseguiram, nesses primeiros 20 dias do mês de janeiro, cumprir já 93% da meta estabelecida pela Secretaria da Fazenda para todo o mês. Ou seja, significa que no mês de janeiro a arrecadação vai bombar. Ora, regra geral, a explicação básica seria porque as compras em dezembro foram boas. Ou seja, a arrecadação de janeiro representa, na verdade, o imposto cobrado sobre as compras do mês de dezembro. Mas, de 2017 para 2018, não aconteceu isso. Foi negativo essa relação. Ou seja, em janeiro de 2018, o valor arrecadado pelo Fisco Estadual foi menor do que o valor arrecadado em dezembro de 2017. Então, assim, significa que nós estamos retomando na arrecadação esse desempenho satisfatório do governo do estado. É bom para o estado? É bom para o estado. Poderia ser melhor? Poderia. O governo, por exemplo, poderia trabalhar na questão da dívida ativa. Existem mais de 2 bilhões de reais aí de sonegação fiscal e de dívida não cobrada. E há um problema aí nisso aí. Por quê? Porque a dívida ativa é cobrada pelos procuradores do estado. Aqueles advogados do estado, os procuradores que defendem o estado, eles é que entram com as ações na justiça. Ocorre que os procuradores recebem salário mensal para ser servidor público, ser procurador do estado. E também recebem honorários sobre a dívida que recebe, das ações que eles entram para receber, essa dívida de imposto do governo. E onde está o problema? O problema é que para eles fundamentarem as suas ações, eles vão lá atrás dos auditores fiscais que fazem a cobrança dos impostos. Porque os auditores são técnicos competentes para isso, estudaram para isso. E aí o que ocorre? Os auditores ficam só com os salários que eles recebem. Na verdade, a parte dos salários eles devolvem para o governo do estado, naquela questão do teto do governador. E os procuradores do estado recebem os salários e ainda recebem os honorários em cima da dívida cobrada. Então, é um problema que o governo há muito tempo não enfrenta. Atenção, o governo, segundo os auditores, me informam todo dia, não tem sequer o número de contribuintes que o estado tem. Ou seja, há muita gente aí com empresas que não está pagando imposto e que não está na lista do governo. O governo não sabe que ele existe. Existe um programa aí, eles estão trabalhando em cima de um programa aí com 50 milhões de recursos aí do Banco Mundial. Mas esse programa parece que ainda não surgiu resultado. O governo poderia trabalhar nisso e verificar com carinho, com cuidado, essa questão dos auditores e dos procuradores. Por quê? Daqui para frente, pode que os auditores decidam apenas cumprir sua obrigação, ficar lá e ir na empresa, fazer a cobrança lá, fazer a auditoria, pronto, e voltar para casa e não ter compromisso nenhum com a administração pública. O contrário do que fazem agora. Como a gente percebe aí todos os dias, os auditores têm proporcionado a arrecadação de ICMS no estado. Vejam aí, a arrecadação de ICMS é quase 75% de toda a receita tributária do estado. Os auditores têm conseguido, durante esses períodos aí, cumprir a meta e trazer para o governo um crescimento positivo, real, acima da inflação da arrecadação de ICMS. Um bom dia para você.